Todo amor do mundo Toda felicidade se desliza no meu ser Ando todo dia com viver E todo amor, toda paixão Toda luz que eu te entreguei Pensando um dia ser feliz Todo amor, toda paixão Meu coração eu te entreguei Pensando um dia ser feliz Amo, amo, amo você Amo, amo, amo você Amo, amo você Todo amor, toda paixão Toda luz que eu te entreguei Pensando um dia a ser feliz Todo amor, toda paixão Meu coração eu te entreguei Pensando um dia a ser feliz Amo, amo, amo você 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 Amo, amo, amo você